Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje nós vamos fazer um ao vivo aqui pela primeira vez, hein? Tudo bem com vocês, vamos chegando, hoje sábado, quero desejar um sábado lindo pra vocês. Oi meu amor, vamos esperando mais as meninas chegarem, meninas e meninos, né? Bom dia, Carla, bom dia, meninas, vamos entrando. Oi, hoje eu quero compartilhar com vocês um ao vivo dessa bandana, esse babador bandana, que é super rápido de fazer, ele é com plástico, plastificado aqui por dentro. Eu tô fazendo pro meu sobrinho e eu falei, ah, vou compartilhar com as meninas. Oi, oi Mari, oi Josane, tudo bem? Sejam bem-vindas aqui na nossa primeira live, hein? Primeira live aqui com vocês. Beijo a todas! Chama as amigas lá. Oi, Ana Lúcia, oi, Carla. Chama as amigas pra entrar na live, que nós vamos fazer um babador bandana. Oi, Cláudia, tudo bem? Bom sábado pra todas vocês. Esse passo a passo, gente, é rapidinho, é mais pra gente bater um papo, né? Porque, oi, você tá grávida de um menino? Ai, que legal! Parabéns! Parabéns, lindeza! Então, vai ser bom pra você. Já vamos fazer várias aí pro seu menino, hein? Como é que vai ser o nome dele? Deus abençoe sua gravidez e o parto. Vai ser tudo preparado por Deus. Vai ser um menino lindo e saudável, viu? Bom dia, Ana Lúcia! Tudo bem com vocês? Então, chama as amigas aí, que nós vamos precisar. Ah, meu último vídeo foi incrível de lindo! Obrigada, gente, obrigada! Oi, Rosa! Oi, Meire! Tudo bem? Seja bem-vinda! Menina, já vai chamando aí as amigas, os amigos artesãos. Porque hoje é sábado, é um dia gostoso pra gente fazer live. E, assim, durante a semana, eu não tenho conseguido responder todas as mensagens, assim, conforme elas vão chegando, né? Então, eu tô pensando em fazer essas lives ao sábado, pra que a gente possa estar um pouquinho mais juntinho, né? O que vocês acham? É um bom horário pra live? É um bom horário ou vocês preferem uma live mais tarde, depois do almoço? Respondam aí, meninas! O áudio tá bom? Vocês estão ouvindo direitinho? Vamos falando aí comigo, então, pra eu entender. Muito bom dia, Marli! Oi, Meire, obrigada! Então, é um bom horário pra live aos sábados? Eu pensei, assim, como uma forma de a gente ficar um pouquinho mais pertinho e pra que eu consiga tirar algumas dúvidas de vocês, né? Que vão aparecendo durante a semana. Oi, Rafaela! Tudo bem? Vivi! Bom horário? É um horário legal, né? Que dá tempo depois a gente fazer o almoço, dá tempo de passear mais tarde. Bom dia! Então, eu tava pensando assim, por conta da correria da semana, né? Por mais que lá no YouTube eu consiga responder algumas mensagens, ainda fica faltando, né? Algumas meninas ficam aguardando um retorno meu. E aí eu tava pensando da gente fazer lives aos sábados. Aí eu quero fazer uma enquete aí com vocês pra ver qual que é o melhor horário na parte da manhã, na parte da tarde. E essas lives terão passo a passo mais simples, porém muito gostosos de fazer. E terão assim, é mais um bate-papo pra gente tirar dúvida, pra gente conversar, né? Oi, Elisane! Elisane, tudo bem? Elisiane! Bela, Dani! Ah, Dani, você é uma graça! Seja bem-vinda! Entra aí, vamos chamando as amigas! Oi, oi! Algumas meninas maravilindas têm o nome aqui, apenas do ateliê, não me aparece o nome, então me desculpem por não chamá-las pelo nome. Então eu vou chamar vocês de lindas maravilindas, tá bom? Vamos entrando, meninas! Mas essa é a peça que nós vamos fazer hoje, um babador bandana. Se você conhece alguma amiga que esteja grávida ou você quer presentear aí, ó... Vamos lá? Ó que belezinha! Ela é plastificada por dentro, tá bom? Eu vou te mostrar um jeito fácil de plastificar... Oi, Thaís! Seja bem-vinda! Um jeito fácil de plastificar a sua bandana, porque daí o bebê vai babando, né? E não molha aqui o peitinho, não fica o peitinho geladinho, tá bom? É um plástico bem fininho, Thaís, e depois a mamãe não precisa ficar se preocupando em estar trocando toda hora. Vou te dar a opção também de fazer o babador sem o plástico, caso você queira, tá bom? Oi, Thaú Vânia! Tudo bem? Seja bem-vinda! Oi! Então, o que nós vamos precisar pra fazer essa lindeza aqui? Vamos precisar de um corte de tecido tricoline... Olha que lindo esse, gente! De 30 por 30. Oi, tudo bem? Vamos entrando, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu tô muito feliz com vocês aqui! Muito feliz mesmo! Olha, um pedaço de tricoline de 30 por 30, né? Vamos precisar de botãozinho Rita. Pode ser botãozinho Rita. Pode ser aquele outro de metal, não tem problema. A sua etiquetinha, caso você queira colocar. E aquele alicatinho pra gente posicionar o botão, tá? Pode ser o alicatinho ou o balancinho mesmo. O meu é o alicate, que eu acho mais fácil. E de plástico... Oi, Edna! Oi, Maria! Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada pelos coraçõezinhos! Olha, gente, eu tô usando esse plástico aqui. Eu comprei ele aqui em Botucatu mesmo. É... Como plástico translúcido. Porém, olha, ele é bem fininho, tá vendo? Não é aquele translúcido grossão, não. Ele é bem fino. Mas tem uma infinidade de plásticos, né? Que dá pra gente colocar no meio do babador. Então, você pode usar o cristal. Aquele mais fininho que tem. Certo? Tudo bem? Então, eu acho que 30 por 30 a gente já tem aí, né? Ó. Qualquer pedacinho de tecido, meninas, a gente faz. Né? Então, nós vamos cortar. 30 por 30. Vai dobrar ao meio pra formar um triângulo. Vocês estão ouvindo bem, meninas? Tá tudo certinho aí? Porque deu uma travadinha aqui. Tudo certo? Ok. Olha, vamos dobrar ao meio. Vai virar um triângulo. Ah, você gostou da minha blusa, Cláudia? Obrigada! Fui eu que fiz! Essa blusa aqui tem uns 8, 9 anos já que eu fiz ela. Você vê como que o crochê dura, gente? Eu amo de paixão o crochê. Eu fiz essa, fiz uma outra manga longa. Qualquer dia eu vou aparecer com ela por aqui, a hora que tiver mais friozinho. E o crochê, ele dura a vida inteira, né? Então, agora eu não faço tanto mais crochê. Eu gosto, mas, né? Oi, Dani, você já vendeu muito babador. É fácil, fácil a venda. Todo mundo tem uma criança por perto. É isso mesmo? Todo mundo tem uma criança por perto. E olha, eu vou contar mais uma pra vocês, hein? Além de criança normal, de criança ser humano, tem uma criança de 4 patas também. Sabe por quê? Eu vou fazer uma pra Marie. Ó. Depois, mais tarde, eu vou fazer essa aqui pra Marie, ó. Só que a da Marie é um pouquinho menor. Vocês conhecem a Marie? Cláudia também faz crochê. Isso, Cláudia, é uma terapia, é uma delícia. Então, a gente pode adaptar também essa bandana para os pets, tá? Dá pra fazer pro gatinho, pro cachorrinho. Sem o plástico por dentro. Gostaram? É uma boa, né? Então, meninas, como eu estava falando, esse plástico é o fininho. Oi. Eu vou virar a câmera agora. Agora vou posicionar a câmera sobre aqui, a placa de corte, tá bom? Pra que vocês possam acompanhar, tá? Oi, Luciana. Tudo bem? Luciana, estamos fazendo hoje um babador bandana plastificado, tá bom? Você tem, Carla, esses dois modelos? Então, gente... Oi, tudo bem? Então, gente, é o seguinte. Eu já vi vários modelinhos de babador bandana. Existem vários lindíssimos, tá? Alguns precisam de molde... Oi, Luciana. Alguns precisam de molde e outros... É... Não. Esse daqui é só medidas. Eu achei tão simples de fazer, né? Só medidas. 30 por 30. Tá bom? Aí a gente dobra e faz um triângulo. Ó. Oi, vamos entrando, pessoal. Então, é um babador bandana, tá? Dobramos. Agora eu vou pedir licença, porque eu vou colocar a câmera aqui na placa de corte. Vamos lá? Eu separei também esse elefantinho aqui, olha. Depois eu vou fazer do elefantinho. É todos para o meu sobrinho. Meu sobrinho Daniel. Belezinha, gente. Vamos lá. Vou deixar a bandana aqui para vocês verem. Carla, tem o neném e o Totó. Isso aí. Já aproveita e faz para o Totó, viu? Ele vai amar. Olha. De que forma que eu faço? 30 por 30. Dobramos ao meio. Aí eu cortei um pedaço de plástico maior, tá? Ele é bem... Ele é 3 centímetros maior do que... Ele tá 33 por 33, tá bom? Aí eu vou posicionar assim, olha. O meu babador dessa forma. Deixando sobrar um pouquinho de plástico aqui e um pouquinho aqui. Por que que eu já não corto o triângulo? Porque eu acho que fica mais fácil da gente costurar o plástico assim, que o plástico dá uma escorregadinha, tá? Daí essa metade que sobrar, dá para aproveitar em outro babador. Sem problema, tá bom? Mas eu vou passar para vocês de uma forma que eu acho mais fácil. Oi, lindez. É tudo bem? Seja bem-vinda. Meninas, me perdoem por não chamá-las todas pelo nome, tá bom? Mas vocês são todas maravilhindas. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho, né? Então, olha. Vamos fazer esse babador bandana para quem está chegando agora. Olha. Posicionei, então, o meu triângulo. Do lado avesso, ó. Direito com direito. Dobrei. Dê uma passadinha no ferro, tá, gente? Para ficar tudo certinho aí. Oi, Neide. Seja bem-vinda. Olha. E vamos colocar alfinetes. Então, é tecido tricoline, 30 por 30. Um plástico bem fininho aí. Oi, lindeza. Olha. Olha. Assim. Ó. Show, né? Hoje dá para fazer vários babadores aí, hein? Para bebês e para pets. Vamos lá. Vamos passar uma costura com um pezinho de máquina a volta toda. Mesmo que aqui nós não tenhamos uma abertura, aqui o tecido está fechado, eu costumo passar a costura aqui para não ficar esse plástico solto por baixo, tá? Então, vamos lá, olha. Ah, deixa eu já aproveitar e posicionar a etiqueta aqui, ó. Já deixa a etiquetinha posicionada bem aqui numa das pontinhas. Tá dando para ver certinho aí, gente? Ó. Aqui, ó. Posiciono a etiquetinha bandeirinha dessa forma aqui. Certo? E vou fazer a marcação da minha abertura. Vamos deixar uma abertura aqui na lateralvinha, tá? Estou fazendo o projeto seu. Uhul! Eu quero ver, hein? Tô ansiosa para ver. Neide, seja bem-vinda também. Muito obrigada pela presença de todas. Lindas e bonitas. Olha, pessoal. Então, aqui, deixei a abertura. Vamos começar a costura. Daqui, olha, retrocesso, faz a volta toda e finaliza aqui na abertura. Vamos lá? Me contem aí, quem que tá costurando hoje? Ou quem que tá descansando? Hoje é dia de costurar ou de descansar? Gente, essa é a minha primeira live, hein? Eu me sinto honrada com a presença de vocês. Manda coraçãozinho pra mim. Eu coloco o plástico por baixo, porque eu acho que não escorrega tanto. Ai, obrigada pelos coraçõezinhos. Coloco o plástico por baixo, porque aí ele não escorrega. Eu acho que ele fica mais no lugar, tá bom? Oi, lindez, Ana Cláudia. Vamos entrando. Oi, Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos continuar a costura aqui, então, tá bom? Ó. Chegou na pontinha, levanta calcador. Vou costurar aqui em cima também, bem na beiradinha, ó. Só pra que esse plástico não fique solto. Vamos lá. Me contem aí, vocês vão passear hoje? Bom dia, lindeza. Vamos lá. Ó, vai ajudando com a tesourinha aí, ou com uma ferramentinha. Ajudar a empurrar esse tecido um pouquinho, tá bom? Porque o plástico é danado, né? Ai, obrigada, Carla. Será a primeira de muitas, se Deus quiser. Será sim. E eu conto com a presença de vocês em todas, hein? Ó, chegamos aqui na marcação. Retrocesso. Estão conseguindo ver certinho? Tá legal a imagem pra vocês? Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Vamos lá. Ó, pessoal. Isso, Divânia. Obrigada, obrigada pelos coraçõezinhos, girassóis. Ó, então, essa é a peça que nós estamos fazendo, hein? Bem, costurei toda a volta com o calcador de máquina. Ai, maravilha, Ana Cláudia. Obrigada pelo retorno, viu? Oi, lindeza. Ateliê Mater Marta Natal. É isso? Oi, Marta. Seja bem-vinda. Ah, estamos fazendo esse babador bandana com plástico, ó. Plastificadinho, uma gracinha, ó. Tá? Essa live vai ficar gravada pra vocês acompanharem depois, tá bom? Dona Arteira, seja bem-vinda. Manumania. Bom dia, meninas. Bom dia. Olha, babador bandana. Vai ficar gravada essa live aqui pra vocês conferirem desde o começo, tá bom? Então, vamos lá. Olha, fizemos a costura toda a volta do babador, deixando uma abertura aqui, né? Agora, meninas, nós vamos cortar o plástico. Quem aí tem filho, pequenininho, bebezinho? Os meus já estão enormes. Eu tenho o Matheus, de 18 anos, e a Ana Júlia, de 14. Não tenho mais bebê. Divânia, sou uma imagem bom demais. Maravilha. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Energia boa de vocês, hein? Tô gostando. Olha, vamos cortando aqui o excesso de plástico. Ah, vocês devem estar se perguntando, e depois como que vão passar o ferro nisso aí, hein, Amanda? Dá pra passar, viu? Tem que orientar a mamãe, que é ferro brando, né? O ferro tem que estar numa temperatura branda. Ó, cortei cantinhos. Os cantinhos a gente sempre corta, né? Ó, então ficou assim, ó. Tecido desse lado, dobrado. Seu bebê é a Marie agora. Com certeza, Dani! É a Marie que já tá aqui comigo, dormindo na caixinha dela. Viu? A Marie não me larga, gente. Divânia, a minha filhinha já tem cinco aninhos. Ai, que belezinha! Que graça! Como é o nome dela? Belezinha. São bênçãos de Deus na nossa vida, né, gente? Ó, pessoal. Então, cortado o excesso. Então, plástico desse lado. Pode ser cristal bem fininho. O tecido desse lado dobradinho, ó, a abertura. Cortamos cantinhos. E vamos desvirar agora pela abertura, tá? Ó. Desvira com carinho, com amor. E aí, galera? Vamos que vamos, hein? Dá ou não dá pra fazer uns 20 desse no dia? Isabela, o nome da sua filhinha. Parabéns, Isabela, é um nome lindo. Ana Cláudia, minha sobrinha ganha neném janeiro. Ai, que delícia! Então, bora fazer babador bandana pra menina. Ai, pra menina ou pra menino? Vai ser menina ou menino, bebê da sua sobrinha? Travou pra mim. Tive que sair, mas voltei. Ah, que bom! Tá tudo certo agora, Cláudia? Carla, tá tudo certo? Oi, Erika! Minha amiga linda! Seja muito bem-vinda! Oi, oi! Sabe o que estamos fazendo, Erika? Esse babador bandana plastificado, ó. Tá? Ele tem um plástico no meio pra não ficar molhadinho o peitinho do bebê aqui. Oi, Aitinara! Tudo bem? Ah, tá, Ana Cláudia. Ela não quer saber, então, o sexo do bebê? Pra ser preso? Legal, legal. É, eu também acho... Eu acho que eu não aguentaria, né? Eu sou muito ansiosa. Oi, Adri! Pessoal, olha, vamos desvirando aqui, então, olha. Tô usando um palitinho aqui de rachi. Pode ser a pontinha da tesoura. E vamos acertar esses cantinhos aqui, tá bom? Bom dia, Drícia! Bom dia! Sejam todas bem-vindas! Tenho duas meninas, 11 e 3 anos, e grávida do Gustavo. Parabéns, lindeza! Que Deus abençoe sua gestação. Que Deus abençoe sua família. Oi! Nanda Soares, seja bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda. Ai, gente, quando a gente fala de bebê, de gestação, é tudo tão bom, né? Maria Cláudia! Chega mais! Chega aqui com a gente! Seja bem-vinda ao meu cantinho! Meu cantinho aqui, que é o meu refúgio, né? Aqui é o meu refúgio, é onde eu trabalho. Oi! Nanda, você tem um filho? Que lindo! Qual que é a idade dele? Bom dia, Maria Cláudia! Minhas lindezas, olha, o importante é deixar os cantinhos bonitos, tá? Ó! Tá vendo? Eu não gosto muito de usar a ponta da tesoura. Aqui tenho o Hernanes, de 10, e o... Thanos, ai, que nome lindo! Ah, legal! Parabéns, parabéns! Você é uma ótima professora, explica muito bem. Ai, que delícia! Obrigada, Ana Cláudia, obrigada! Um beijo! A filha do meu padrasto está grávida, não sabe o sexo ainda. Ai, Erika, que delícia! A gravidez é tudo de bom, né, gente? A esperança se renovando! Esperança de renovo, né? Que Deus abençoe essas mulheres grávidas, suas famílias, que vai dar tudo certo, viu? Esse nicho de maternidade é gigantesco, né? Ele é, assim, espetacular. A variedade de produtos, de peças que podemos fazer no nicho de bebê, de mamãe e bebê, gente, é incrível. Incrível! É uma infinidade, né? De possibilidades. Então, vamos aproveitar, né? Deixando os cantinhos, assim, todos lindos e bonitos. Oi, Carla, meu netinho está atento a te ver. Você deu um tchau e ele deu de volta. Ai, que belezinha! Dá um beijinho nele por mim. Belezinha! Quero fazer um montão de coisas pra ela. Vai fazer sim, Erika! Muitos bebês para vendermos bastante babador. Uhul! Olha, uma dica. Caso vocês queiram fazer dupla face, faz assim, ó. Ao invés de cortarem o quadrado, é dupla face não. Dupla face ele já é, né? Caso vocês queiram fazer de duas estampas, né? Uma estampa desse lado e outra desse. Estou fazendo aquela bolsa com estampa de moranguinha. Ai, ela vai amar. Sua netinha vai amar, de paixão. Vocês fazem assim, ó. Corta dois triângulos. Um triângulo com uma estampa e outro com outra. Tá bom? Ao invés de fazer, então, um quadradão, faz dois triângulos e junta. Fica uma estampa de cada lado. Certo? Ficamos aqui com os cantinhos. Ah, esse aqui não tá lindo de bonito ainda não, ó. Esse cantinho aqui, ó. Aqui, agora ficou. Né? Deixa eu acertar que vocês estão caindo aí. Ó, pessoal. Ficou assim, né? Essa abertura, eu dou uma viradinha pra dentro. Já acerto ela aqui, olha. Bonitinha. E vou pro ferro. Vou mostrar pra vocês que dá pra passar, tá bom? Com carinho, com cuidado, né? Que o negócio pode... Pode grudar aqui, se a gente não tomar cuidado. Oi, Josi. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Estamos fazendo o babador bandana plastificado. Olha que lindeza. Tá? Então, agora eu vou trazer vocês pertinho do ferro. Vem comigo. Vai balançar um pouquinho aí, ó. O meu cantinho aqui, gente, é bem pequenininho. Então, a gente tem que fazer vários improvisos, tá? Mas é um cantinho muito abençoado. Olha. É só pra mostrar pra vocês que dá pra passar no ferro, ó. Coloco aqui. Tem o plástico no meio, certo? Meu ferro tá aqui em temperatura branda. Oi, Jennifer, querida! Seja muito bem-vinda! Estamos fazendo o babador bandana plastificado, lindeza. Estou aqui lavando a louça e assistindo você. Uhul! É assim. Vamos lá. Fazendo o trabalho aí de casa e aproveitando o tempo. Olha, meninas. Ferro brando. Carla, aula deliciosa. Ai, que delícia! Obrigada, Carla. Jennifer, oi, minha lindeza. Beleza! Muito obrigada pelo alto astral de vocês, viu? Por essa energia boa. Estou muito feliz, tá? Ó, passando aqui. E usa a Marta. Seja bem-vinda! Bom dia! Olha, babador bandana, hein, meninas? Plastificado para os bebês. Ó, pessoal. Tô passando com ferro em temperatura branda. Linda, o plástico que eu tô usando é esse aqui, olha. Eu comprei ele como plástico translúcido, porém ele é bem fininho, tá vendo? Ó, bem fininho mesmo. Então, você pode usar o plástico cristal, o mais fininho que tiver, né? E tem aqueles plásticos branquinhos que vêm nos babadores industrializados, né? Eu não sei o nome daquele plástico. Se alguém souber, digita aí pra gente, por favor. Sabe aqueles babadores industrializados que vêm com plástico por baixo, né? Ele tem um plástico branquinho. Eu não sei o nome daquele plástico, mas ele é bem fininho. A textura é a mesma desse aqui. Oi, Luciene, tudo bem? Seja bem-vinda, viu, querida? Babador bandana plastificado hoje, hein? Ai, muitos corações! Que alegria! Então, pode usar o cristal, o plástico mais fininho. Pode ser qualquer um. O bagum leitoso deve servir. Sim, sim. Ele é fininho? O bagum, ele é um pouquinho mais grosso, né? Mas faz um teste. Ah, a Erika tá falando aqui plástico leitoso. É, deve ser esse mesmo. Façam um teste com o bagum, meninas. Até eu tenho o bagum aqui. Esse aqui é o bagum comum, né? Eu conheço esse daqui só. É, eu conheço só esse bagum que ele tem essa malha aqui por trás, olha. Esse eu acho grosso. Mas se tiver um bagum diferente, né? Que seja fininho, dá sim, com certeza. Beleza? Lindezas? Ó, passado, tá? Passadinho. Isso é importante, a gente orientar as mamães. Oi! Obrigada, gente, obrigada. Vocês são lindas de bonita. Leitoso é mais maleável. Usem o leitoso, então, tá? O importante é sempre quando a gente faz uma pecinha de bebê, a gente orientar as mamães. Ai, Jennifer, você que é uma linda. Muito obrigada por sempre me acompanhar, por sempre estar juntinho de mim. Eu fico tão feliz. Obrigada. A gente orienta a mamãe, nesse caso, mamãe, tem que passar o ferro brando. Ah, se o ferro tá muito quente, pode colocar um tecido por cima e passar. Porém, olha, menina, vocês viram aqui que não gruda nada, tá bom, ó? Pode passar por cima do babador tranquilo. Tá bom? Deixamos essa abertura aqui, assim, certinha, pra gente fechar na máquina agora. Certo? Vamos voltar na máquina? Vamos lá. Vai balançar um pouquinho de novo. Vou aproveitar e vou mostrar a Marie pra vocês. Vamos ver a Marie aqui, ó. Ó. Olha a folga da bonita. Obrigada. Vocês são lindas de bonita e simpáticas também. Olha isso daqui, gente. Esse é o meu bebê. Essa é a minha bebê agora, porque meus filhos já têm 18 anos e 14 anos. Gostaram da Marie? Ela aparece comigo lá nos vídeos do YouTube, viu? Vamos voltar aqui de novo. Vamos voltar aqui de novo. Agora nós vamos fechar essa peça linda aqui. Ai, Marli, ela é muito fofa. É mesmo. Se eu contar a história dela pra vocês, vocês não acreditam. Ai, gente, vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Ai, eu peço desculpa que algumas meninas têm pouco tempo pra ficar na live, né? Mas eu gosto muito de falar. Então, assim, por isso que eu resolvi fazer a live de sábado. Porque de sábado a gente se costuma ter um pouquinho mais de tempo, né? Então, eu vou contar a história rapidinho da Marie pra vocês. Eu tava fazendo caminhada. Alegra, alegra meus dias. Amo muito o seu carisma, delicadeza e ala. Érica, você é uma benção na minha vida. Ela é muito meiga e calma. A Marie é. Nem sempre, viu, gente? A Marie tem dia que ela tá atacada. Nesse último vídeo que eu coloquei lá no YouTube, da bolsa de retalhos. Ela tava atacadíssima. Oi, Sandra. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, lindeza. Ó. Estamos fazendo babador bandana, tá? Plastificado. Então, e... Essa live vai ficar gravada, tá, meninas? Aí vocês podem conferir quem tá chegando agora. Pode conferir o passo a passo certinho lá, tá bom? Então, e a Marie... Eu tava fazendo uma caminhada com a Ana Júlia, minha filha. Bom dia, Sandra! Bom dia de novo. Olha, e aí... Nós passamos na frente de um bueiro. Tava caminhando, passamos na frente do bueiro e escutamos um miado. Mas um miado de fome, de desespero, sabe, gente? E eu olhei dentro do bueiro e a Marie tava lá, magra, magra, bem assim, suja, né? E eu, gente, nunca gostei de gato. Assim, eu já tive gato na minha infância, né? Mas eu não gostava, não sei. Era uma coisa que eu tinha um pouco de medo, né? E quando eu vi a Marie dentro do bueiro... Quando eu vi a Marie dentro daquele bueiro, eu ia minha filha falando, nossa, que dó! E tava um frio, aí ela não conseguia sair de dentro do bueiro. Tinha até uma abertura assim na lateral, mas ela não conseguia, ela não tinha forças. Nós até tentamos, sabe, colocar uma blusa, a manga da blusa assim, deixamos cair dentro do bueiro pra ver se ela segurava com as patinhas e subia. Não subia, gente, ela não tinha força. Aí, eu liguei pro bombeiro, né? Eu tava ligando pro corpo de bombeiros... Ai, gente, é uma história muito engraçada. Quando eu tava ligando pro corpo de bombeiros, passou uma mulher e falou assim, Ah, você tá ligando pro corpo de bombeiros pra resgatar a gata? Falei, sim, porque eu não consigo tirar ela daqui. Ela falou, você acha que eles vão vir pra pegar uma gata? Um gato, na verdade, que ninguém sabia que era uma gata ainda, tá? Mas você acha que eles vão vir pra resgatar o gato? Aí, eu falei, vão, eu acredito que sim, né? Porque eu não vou deixar o gato aqui. E aí, eu liguei pro corpo de bombeiros e eles... Corpo de bombeiros, bom dia! Como se fosse uma emergência. Pra mim, era uma emergência, né, gente? E aí, eu falei assim, olha, que eu tô passando em frente o bueiro, tem um gatinho aqui. Tem um gatinho preso aqui. Oi, Imaculada, tudo bem? Seja bem-vinda, lindeza! Seja bem-vinda! Aí, eles falaram, mas esse gato já tá nesse bueiro faz, ó, uns dias que a gente vem tentando. Nós já viemos três vezes aqui tentar resgatar ele. E só que ele é muito arredio, então ele entra pelo cano do bueiro e vai embora. Daí, eu falei, mas não, mas a gente tem que dar um jeito, né, de resgatar ele. Aí, ele falou, olha, nós vamos tentar, né, pela última vez nós vamos tentar porque também não dá pra ficar, né, vindo aqui toda hora pra tentar o resgate do gato. Aí, tá bom, eu falei, então vamos tentar. Aí, eles levantaram a tampa do bueiro, que é uma tampa de cimento, né, bem pesada. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho, né? Manda joinha aí, porque às vezes eu fico falando, falando, falando. Linda história, uma linda história mesmo, gente. Olha, levantaram a tampa do bueiro e um deles desceu, desceu. No que ele desceu, a gata sumiu. Tem uns canos, assim, né, uns blocos de cimento, nem sei o nome daquele cano. E ela sumiu pra dentro. E aí, ele falou, olha, tá vendo? Tem três gatinhos, né? É isso aí, eles são um benção na nossa vida. Aí, ele falou, aí, tá vendo? A gente não vai conseguir pegar. Eu falei, ai, vamos sim, eu tinha fé no meu coração que ia. Aí, ele agachou, assim, e começou a chamar ela por dentro do bueiro. Aí, ela veio vindo, veio vindo, veio cheirando ele. Sim, estão ouvindo bem, né? Perfeito, maravilha. Aí, ela veio pertinho dele, assim, cheirando ele. Ele fez carinho nela, sabe? Fez carinho, carinho. Dali a pouco, ele pegou ela no colo e entregou ela pra mim, assim, ó, toma que a filha é sua. Daí, ele falou, é uma fêmea, né? E eu falei, gente do céu, o que que eu vou fazer? E eu morri de medo de gato. Mas, naquele momento, eu não senti medo. Oi, Imaculada! Seis gatinhos, ai, gente, que delícia. E aí, eu falei, ele olhou pra minha cara e falou, você quer que a gente leve, né? Pra tentar achar, vamos levar pro APA, né? Que aqui em Botucatu tem a Associação Protetora dos Animais, né? Falei, não, eu vou levar ela pra mim. Assim, na hora, vou levar ela pra mim. Porque eu tinha certeza que era pra ser minha. E eu estava num momento da minha vida que eu precisava muito mais dela do que ela de mim. Eu tenho certeza. Ela veio num momento, assim, gente, que foi um divisor de águas pra mim, viu? Eu precisava muito da Marie. Ela trouxe uma paz tão grande e aquela vontade de cuidar, aquela vontade de ver ela bem, porque ela estava muito magrinha, sabe? Oi, Clarinha! Oi, Divânia! Quatro filhotinhos, ai, que delícia! Aí, eu... Ela veio com infecção urinária, ela veio com pulga, ela veio desidratada. Aí, eu levei no veterinário, eu e minha filha. E fizemos tudo o que tinha pra fazer, né? Fez exame de sangue, fez a vermifugação. Aí, ele orientou quanto à ração, fez antibiótico, tudo. E agora, tá essa bola aqui comigo, gente. Ela vai fazer... Eu encontrei ela em fevereiro. É, Bela! O Dani foi Deus mesmo, viu? Foi Deus! Eu tenho certeza. E ela começou a melhorar, engordar, crescer, desenvolver. E dorme comigo, gente. Vocês não têm noção. Quem diria, hein? A Amanda que morria de medo de gato. Você tá vendo como que Deus, ele prepara a situação pra mudar alguns paradigmas, né? Pra mudar alguns... Tirar alguns preconceitos, né? E... Oi, Agueda! Tudo bem? Seja bem-vinda! Estamos fazendo essa peça linda aqui, que é um babador. Só que paramos um pouco pra uma prosa agora. Contar a história da Marie, né? Pra que vocês entendam que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. E eu amei de paixão. E ela é minha querida. Assim, pro meu marido... Meu marido, então... Acho que o meu marido tá na live também. Fala oi aí pras meninas. Se você estiver aí. Ele também ficou encantado com a Marie. É o pai da Marie. Meus filhos amam ela, né? Então é isso, pessoal. Os nossos cuidados, eles se estendem, né? Com os nossos filhos, nossa família, nosso trabalho. Oi, amor! Ó, meu marido é o Gustavo. Ele me acompanha de pertinho, gente. Tenho dois, são demais. Só que quem tem, sabe como é maravilhoso. História linda. Deus é perfeito. Ele é. É isso mesmo, Érica. Deus é perfeito. E... É isso. O nosso cuidado tem que se estender a nossa volta toda. Aos animais, às plantinhas. Também amo plantinhas, né? E ele se estende, né? A toda a nossa volta. E aí, a gente tem um retorno. O retorno é maior ainda, gente. Tudo volta pra gente de uma forma... É... Incrível, sabe? Volta. Volta de uma forma maravilhosa. Tudo tem as mãos de Deus. Linda a sua atitude. Deus continue lhe abençoando. Amém, Sandra. Amém. Muito obrigada, meninas. Amanda é benção. Vocês que são benços na minha vida. Tô falando muito já, né? Vamos... Vamos terminar o babador? Eu tenho duas gatas. A Aurora e a Morgana. Adotamos há pouco tempo também. Ai, beijinho nelas. Olha, aproveita e faz essa bandana pra elas, tá? Ó. Vou fazer pra Marie mais tarde. Só que pros nossos gatinhos, a gente faz sem o plástico cristal... Sem o plástico. E um pouquinho menor. Ao invés de 30 por 30, a gente pode fazer 25 por 25 pros gatinhos. 27 por 27, se for mais gordinho, porque a Marie é gordinha, né? Eles sentem amor, retribuem com amor. É verdade. É verdade, assim. Tudo é energia, né? Tudo que você faz, volta. Isso mesmo, Dani. Eu acredito assim também. Volta, né? Então, vamos finalizar, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos lá. Ó. Vamos passar uma costura reta, então, pra fecharmos essa peça. Ó. Bem bonitinho. Uma costurinha de pês, ponto número 4. E daí, nós vamos colocar o botãozinho aqui. Vocês estão gostando? Vai ficar gravada live, sim, imaculada. Vai. Depois dá pra conferir lá desde o comecinho. Tá bom, minha linda? Vamos lá? Vou trazer vocês aqui pra máquina agora. Gostou da ideia? Ô, isso aí, Nanda. Gostou da ideia? Vamos fazer pros gatinhos. Ó. Costurinha de pês, ponto. Agora, número 4. Tá? E vamos lá. Fechar toda a bandaninha agora. Vou começar aqui da pontinha. Ai, que alegria, gente. É muito bom tá com vocês aqui, viu? Ó. Essa bandana é pro meu sobrinho. Pro meu sobrinho Daniel. Tô fazendo várias pra ele. Porque ele é muito babão. Baba demais. Aí nós vamos... Por isso que eu optei por colocar o plástico no meio. E aí... Quem aí vai fazer bandana hoje? Ou nesse final de semana? Me conte. Não esqueçam do retrocesso, meninas. Ai, aqui eu acho que não pegou um pouquinho da costura. Eu vou refazer aqui depois. Vou refazer já. Pera aí. Aqui, ó. Faltou um pedacinho da costura, ó. Na hora de passar no ferro. Ó. Aí depois eu vou descosturar aqui. Que eu não gosto de passar a costura por cima, não. Fica feinho. Vou descosturar aqui. E vou fazer novamente a costura, tá? Só pra vocês entenderem como é que faz. Ó. Tão simples, né? Tão simples de fazer. Agora, vamos vir com o botãozinho. Oi, Malvis. Oi, Rosa Maria. Tudo bem com vocês? Jaque, sejam bem-vindas. Oi, Jaque querida. Seja bem-vinda. Estou fazendo a fita de retalho para fazer a bolsa que você ensinou. Ai, Sandra, aquela bolsa. Vocês acreditam que eu peguei ela pra mim, né? Eu não ia ter coragem de vender, não. Peguei aquela bolsa pra mim. Gente, que bolsa. Ficou bonita, né? E ficou... Ficou muito usual, né? Porque, assim, colocamos os dois bolsos nela. Gente, ficou um espetáculo. A hora que eu coloquei minhas coisas lá dentro, eu falei, já é minha. Olha, pessoal. Depois me conta se vão fazer a bolsa de retalhos, hein? Vamos aproveitar todos os retalhos aí. Olha, fizemos, então, a costura. Agora, a gente vem com o botãozinho de pressão. Rita. Deixa eu ver onde eu coloquei o botão. Ó, a gente vai pegar uma pontinha aqui. Vai furar com o furador. Bom dia, cá! Bom dia, lindeza! Ó, na frente, na parte da frente, ó. Veja o lado que tá a etiquetinha, tá, gente? Faz o furinho aqui, ó. Ó, coloca a partezinha do espetinho do botão aqui. Ó, bem na pontinha. E a partezinha macho do botão aqui, ó. Assim. Tá? Vamos ir com o botão. Oi, lindeza! Dona Saraiva entrou. Como que é o nome? Se quiser que eu chame pelo nome. É um prazer pra mim chamar pelo nome. Eu gosto muito de chamá-las pelo nome. Infelizmente, gente, vocês vão perceber que eu tenho uma certa dificuldade, tá? De guardar nome. Aí, eu costumo chamar todo mundo de maravilhinda, de linda, de bonita, tá bom? Ó, coloquei o botãozinho aqui na ponta. Aí, faz assim, ó. Pra ver. Olha, gente, que tudo na vida. Não é tudo? Ó. Se quiser virar assim pra dentro, também fica bonitinho, ó, gente. Tá vendo? Ó. Se quiser colocar agora dois botõezinhos aqui, dois botões na parte fêmea aqui, pra fazer regulagem, tá? É uma ideia legal. Não é? Às vezes, o pescocinho do bebê é mais fininho, mais magrinho, mais gordinho. Se não quiser colocar apenas um, aqui, como tá a parte macho, coloca duas partes fêmeas aqui, olha. Que é essa daqui. Tá? Vamos lá colocar uma fêmea pra vocês verem, ó. Marca aqui. Vamos furar. Já tava furado, né? Ó. Então, agora, ele entra aqui por dentro. Ó. Entra por dentro. Vem a parte fêmea. E vamos apertar. Oi, lindezas que estão entrando agora. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Olha. Não ficou uma fofurice, Sandra? Olha isso. Né? Ó, aqui que eu falei. Se quiser colocar duas partezinhas fêmeas aqui, uma aqui, dá dois dedinhos e coloca a outra aqui. Porque daí fica um babador com regulagem. Ó. Show de bola, não? Belezinha, gente. Ó. Vocês gostaram da peça de hoje? Ó. E aí, eu vou fazer. Eu fiz essa do aviãozinho. É boa ideia, né, Dani? Deixa eu voltar vocês aqui. Vamos lá. Vamos. Quero olhar de novo pra vocês. Quero que vocês me vejam. Oi. Aline Miyuki. Seja bem-vinda, Aline. Olha, estamos fazendo, então. Já terminamos, mas essa live vai ficar gravada. Terminamos o passo a passo, tá? Mas o bate-papo ainda não. É um babador bandana plastificado, tá bom? Pra ficar no peitinho do bebê, assim, ó. Conforme ele vai babando, não gela o peitinho dele, né? Ou dela, né? Da menininha. Amei, irei fazer. Imaculada, que bom. Obrigada. Olha, fiz de aviãozinho, do Snoopy. Aí, depois, eu vou fazer do elefantinho. E vou fazer essa daqui pra minha gatinha. Oi, Miyuki. Olha, vamos fazer pra gatinha mais tarde, tá bom? Depois eu vou... A hora que eu tiver um pouquinho mais tranquilo, eu vou fazer pra ela. E uma ideia legal, gente, pra quem trabalha com artigos pet, não sei se tem alguém aqui que faça pra pet, tá? Olha, belezinha, que eu ganhei. Essa aqui eu ganhei. Tá vendo? Com patinha. Aí, eu vou fazer pra Marie e vou colocar essa etiqueta aqui na bonita, tá bom? Vou pôr a etiquetinha. Aí, durante a semana, eu vou tirando foto da Marie e vou postando aqui no Insta, lá no Face. E ela, com certeza, vai aparecer no vídeo do YouTube também com a bandaninha dela. Tomara que ela goste, né? Tomara que a bonita não fique nervosa. Atelier Miyuki, nós usamos o plástico translúcido, ó. Vou mostrar pra você. Esse plástico translúcido aqui, ele é bem fininho, tá? O vídeo vai ficar gravado. Obrigada. O vídeo vai ficar gravado. Ó, plástico translúcido bem fininho. Pode ser o cristal também, o mais fininho. E as meninas aqui estavam falando do plástico leitoso. Que ele é um bem fininho também. Que dá pra usar. É aquele plástico que já vem no babador industrializado, sabe? Ah, é fácil de encontrar, viu, gente? Não tem muito segredo, não. Aí, as medidas. 35 por 35, quadrado. Dobra no triângulo. Passa ferro. Coloca o plástico. Todo esse passo a passo, tá aqui gravadinho pra vocês. Daqui a pouco, vocês conferem ali, desde o começo, tá bom? Rosa, vai ficar gravado sim. Amei, vou fazer pra Kelly. Uhul! Faça sim, Érica. Imagine, gente. A gente tem muita variedade pra fazer pros bebês, né? Variedade de estampas, né? Não é lindo? E eu dei a ideia também de vocês fazerem com regulagem aqui, ó. Botãozinho Rita. Dá pra colocar dois botõezinhos aqui pra regular. Tem o leitoso aqui. Isso aí, minha linda, Aline. Já faça com o leitoso. Depois me contem, quero ver as fotos. Ó, dá pra fazer vários babadores hoje, hein? Aproveitar o sabadão aí, final de semana. Gostaram? Eu acho que o meu sobrinho vai gostar também. Fiz com muito carinho pra ele. Fiz com carinho pra mostrar pra vocês. Eu agradeço, gente, por tanto carinho e peço desculpas, porque eu falo demais, né? Eu gosto de conversar. Contei a história da Marie. Você que não ouviu, se quiser ouvir, depois ouça a história da minha gatinha. E foi um prazer enorme fazer essa live com vocês, gente. Vocês gostaram? Ai, tô vendo coraçõezinhos, então eu entendo que gostaram. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Desejo um ótimo sábado pra vocês. Um sábado lindo, tá? Depois que fizerem as bandanas, me mandem as fotos. Me marquem, que eu vou ficar muito feliz se vocês me marcarem. Obrigada, Clarinha. Desejo um final de semana incrível pra vocês, pra família de vocês. Que Deus te abençoe. E vou ficando por aqui, então. Obrigada, Rosa. Um beijinho no coração de vocês, viu? Atender mamães é difícil. Comecei com babador. Tem aqui a hoje. Elas nunca gostam da estampa. Ai, mamães, é um pouquinho difícil, né? Mas a gente consegue. Devagarzinho, com jeitinho. A gente consegue, né? As estampas de bebê são muitas. Por isso que elas ficam confusas. Primeira live sua, Amanda, que vi. Amei. Você é um amor de pessoa. Ai, Imaculada. É a primeira mesmo, gente. Ai, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Obrigada por tudo, viu? Obrigada por tudo, viu? Amei pra você também. Ótimo final de semana. Obrigada, querida. Obrigada, viu? Um beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui. E façam. Façam. Façam vários estampas aí. Porque sempre vai ter uma mamãe que vai gostar e vai comprar e vai indicar o trabalho de vocês pra outras mamães, viu? Desejo sucesso pra vocês. Lourdes, você que entrou agora, minha linda, a live vai ficar gravada. Fizemos um babador, tá bom? Babador, bandana, dupla face. Vai ficar aqui gravadinho pra você, tá bom, Lourdes? E pras outras meninas que entraram. A Nade Dourado, também que entrou agora. Confiram daqui a pouquinho a live. Vai ficar aqui pra vocês. Fizemos essas peças aqui, olha. De aplique? Ah, dá pra fazer mesmo. Aline, dá pra fazer de aplique, viu? Dá pra bordar o nome da criança. Né? Dá pra bordar o nome da criança aqui. Dá pra fazer aquela técnica do pet aplique que eu uso lá no YouTube. Né? Fica legal. Eu quem agradeço, viu? Sou eu quem agradeço. Beijinho no coração. Espero vocês no próximo sábado, ó. Sábado, então, vamos nos encontrar novamente com uma live assim, tranquila. Uma peça suave, fácil de fazer. Que tal? Vamos fazer mais lives aos sábados, tá bom? Se Deus quiser. Obrigada pelos corações. Beijo. Até mais. Obrigada, linda. Obrigada. Quero love de aplique. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Beijo, querida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.